Como é que foi essa questão do suporte da família, né? Na sua preparação para a prova. Obrigado aos dois, né? Que me ajudaram. Não importa o curso que for, sem a família, que é a escola, é o aluno, é a família, né? O curso, é o aluno e a família. Se tirar um dos dois, não tem. Não tem como a pessoa se desenvolver intelectualmente sobre a questão da educação. Então, minha família realmente ajudou, né? Sempre, o que minha mãe falou, né? Quer mesmo. Quer porque se não quiser, a gente para e não tem problema. Pode parar se não quiser. Mas eu, não, eu quero. É isso que eu quero. Sem a família, não teria como. É o que a gente brinca aqui, né? Que é o triângulo amoroso, né? É pais, professores e alunos. Não tem como você passar por um processo desse, né? De uma preparação para concurso, sem ali o suporte da família.